Música Olá, queridos diocesanos e diocesanas! Começa agora mais uma edição do nosso Boletim Semanal para deixar você muito bem informado no que acontece em nossa diocese. Na última quinta-feira, dia 11 de março, o governador João Dória do Estado de São Paulo anunciou a nova fase emergencial do Plano São Paulo, de 15 a 30 de março. Entre as novas medidas, as igrejas não poderão receber os fiéis para a participação das missas. As paróquias, através da Pascom, irão se organizar para transmitir de modo especial a Santa Missa para que você possa participar durante esse tempo. O bispo diocesano, após consultar os paróquios, irá publicar um decreto com todas as orientações complementares. O Seminário Diocesano Santa Terezinha, em parceria com o Setor Juventude, está realizando uma novena em Honra São José, de forma virtual, até o dia 18 de março. Você pode participar através das mídias sociais da diocese ou escutar pela Rádio Mensagem. E no próximo sábado, dia 13 de março, a obra assistencial e social Coração de Maria realizará o tradicional bazar das 9 às 15. A obra fica na Rua Batatares, número 13, no Bosque dos Eucaliptos. E na última semana, Dom César publicou uma mensagem de esperança a todos os diocesanos. De modo especial, nessa nova fase que iremos atravessar, na vida da igreja, ouvir a palavra do pastor se faz ainda mais importante. Se você ainda não assistiu, acesse o nosso site e veja agora mesmo. Por hoje é só. Para mais notícias, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Um bom final de semana. Se cuide e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.